Olha aqui, vamos falar de outra coisa super importante também, que é o seguinte, chegou a hora de um recadinho especial pra 2022 que promete ser um ano muito melhor pra todos nós e começo de ano também é o momento da gente pensar na vida e garantir um futuro melhor, afinal, quem é que não quer ganhar mais, quem é que não quer ser promovido e aumentar o seu conhecimento, hein? Olha, se eu pudesse, eu estudava um curso diferente por ano, por isso comece 2022 com a Unifavene, são 28 cursos de graduação e mais de mil opções de pós-graduação e o melhor, pagando parcelas a partir de R$ 89,90 por mês e podendo estudar de qualquer lugar através do ensino à distância, então conheça todos os cursos superiores e de pós-graduação oferecidos pela Unifavene ligando agora mesmo pra esse telefone 0800 590 1110 ou acesse o site grupofavene.com.br e garanta o seu melhor presente de fim de ano Favene, juntos vamos mais longe, tá certo?